Olá a todos, meu nome é Jesus Vera e hoje estou aqui trazendo mais uma videoaula para vocês sobre o blog webpatters.com.br Bom, na videoaula anterior a gente sobrescreveu o método save do nosso service e por coincidência deu um erro aqui no nosso pre-persist Bom, vamos lá, vamos ver o porquê que deu esse erro aqui Bom, vamos lá, primeiramente vamos dar uma olhada aqui Vou fechar em service, fechar o módulo e vou fechar o index controller também Vamos só dar uma olhada na entity Aqui é a nossa entidade Post Beleza, vamos ver o porquê que deu erro no nosso pre-persist Cadê o pre-persist Deixa eu achar ele aqui Aqui Beleza, vamos lá Pre-persist Primeiramente está no lugar errado Não é no atributo É no método Então já vou recortar ele aqui Vamos lá no método No método set do cadastro Deixa eu ver aqui Alterado aqui, cadastro Get Aqui, set cadastro Ou seja, ele é aqui Pre-persist Ok, set cadastro Ou seja, não vou precisar Desta variável aqui E aqui eu dou um new date time Opa Date time Que eu vou passar Vou passar A hora atual Beleza Aqui No alterado também Não é aqui É lá no método Set alterado Ok E também é post update Ok Aqui também não vai precisar disso É new Barra date Time No Beleza Isso aí Vamos ver se está funcionando agora Vou fazer um teste Inserir novamente Beleza Cadastrado com sucesso Vamos ver no banco de dados Vamos conferir Post Beleza pessoal Está aqui Ok Cadastrado com sucesso Belezinha Ok Bom Vamos lá Uma coisa também Que a gente não viu A validação Vamos ver se está validando certinho Olha lá Beleza Título Não pode ser em branco Descrição Também não pode ser em branco Texto Que no caso aqui Está vindo do texto Não pode ser em branco E Categoria também Não pode ser em branco Ok Deixa eu dar uma olhada aqui No No twitter Bootstrap Deixa eu ver se tem alguma coisa De formulários aqui Para a gente deixar Um abaixo do outro Deixa eu ver Inline Aqui eu acho que se forma horizontal Que já resolve Deixa eu ver aqui Só para ficar mais fácil Para a gente visualizar Form Sete Atribute Variável Tis Sete Atribute Vai ser Uma class Que vai conter isso aqui Vamos ver se isso aqui Ajuda Um pouco Aqui Opa É Não ajudou Muita coisa Não Deixa eu ver se foi atribuído Mesmo Foi atribuído É Não ajudou muito não Mas Seguinte Deixa eu só fazer um Vou inserir aqui Deixa eu só fazer um seguinte Aqui É Style Style Input Teste Área Ou Teste Área ou qualquer outro aqui mesmo é um checkbox mesmo checkbox não enfim não manjo muito de CSS não, mas o bobo não não display 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 block deixa eu ver se vai resolver fechar aqui também é o input beleza não resolveu muito também não label opa aí beleza já melhorou bastante só um select também eu vou select aí vamos ver tá aí título não pode ser em branco texto também não categoria também não beleza por enquanto aqui sensacional vamos lá se a gente preencher ok vou deixar ativo aqui vamos ver se vai retornar certinho beleza retornou selecionou ali ok funcionou vamos fazer agora o editar vamos lá fazer o editar vou copiar tudo isso aqui mesmo jeitinho aqui mesmo jeitinho aqui editar vou colar aqui só vou trocar aqui pra acho que já tava né pessoal já tava aqui ó beleza só vou pegar aqui esse estilo CSS aqui colocar aqui no editar ok isso aí beleza vamos lá de cara vamos ver se já tá funcionando provavelmente não editar barra 1 ok certeza não tá funcionando beleza o que a gente tem que fazer no controller vai fechar tudo isso aqui aí no controller aqui fazer basicamente a mesma coisa aqui ó que é um public function editar action e vamos fazer exatamente a mesma coisa só que aqui é editar action ok ok vamos rodar novamente tá aí funcionou perfeito vamos trocar aqui 1,2 1,2 1,2 1,2 aqui categoria 1 salvar atualizado concesso 1,2,1,2 beleza desativar salvar ok beleza conferir no banco tá aqui tá aqui beleza isso aí deixa eu ver aqui quanto tempo que tem aqui ainda tem 10 minutos beleza deixa eu vamos fazer agora então a index aproveitar que temos uns minutinhos sobrando aí sobrando né fazer a index aqui a index olha lá beleza já tá praticamente pré pronta só a gente tirar os comentários aqui ok tirando os comentários tinha colocado antes ok tirando todos os comentários belezinha aqui eu vou editar para post que vai ser post ok entity entity id nome deixa eu ver aqui o que mais tem é título descrição ativo e categoria id título descrição título descrição categoria 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 e ativo ok vamos lá então primeiro vai ser o id tá certo o segundo vai ser o id vai ser o id título então é get título terceiro vai ser get descrição o quarto se get categoria né então é get categoria get nome beleza e o quinto vai ser o ativo que o ativo aqui a gente pode fazer assim ativo colocar um parênteses aqui mais um parênteses ali coloco uma interrogação ou seja se for ativo então é sim se não não ok vamos colocar aqui também colocar aqui ó cadastro que foi tempo de cadastro aqui vamos pegar aqui a gente vai falar cadastro ok a gente vai passar o formato dele da data que vai ser dia mês e ano beleza bom isso aí vamos ver se tá rodando então só removendo aqui tá aí funcionou perfeitamente pessoal olha lá vamos ver se dá pra editar aqui ó o o primeiro aqui ó tá não vamos colocar sim ok opa olha lá ó cliquei lá fui lá pra categoria pro pessoal olha lá ó tá errados os botões aqui ó beleza vamos arrumar ele aqui ó aqui é post ó post também post ok ok beleza executar novamente vamos ver agora sim vou ativar sim beleza ativado com sucesso voltando tá lá tá lá beleza vamos colocar o a data de alterada aqui também só pra ficar bem completinho aqui colocar aqui ó vou colocar aqui ó alterado ok cadastro alterado tá alterado alterado aí vamos ver como é que ficou beleza pessoal olha lá ó rolou um erro aqui ó por que que rolou esse erro? provavelmente a gente tem alguma data que esteja vazia então como é que a gente faz? a gente pega aqui ok abre e fecha parênteses cola ele opa aqui não aqui é um alterado copia ele aqui abre e fecha parênteses cola ele interrogação ou seja se existir vai fazer isso aqui ok se não vai se não ele vai colocar um dois três tracinho pra mim vamos ver beleza tá lá ó ok só que é o seguinte eu mudei aqui alterado mas não tá vindo vamos ver se no banco ele alterou olha lá não alterou aqui ó ok vamos ver o que que tá de errado aqui provavelmente é lá no nosso annotation lá novamente vamos lá no na entity post ok cadastro set alterado aqui aqui pré update ok pré update vamos ver se vai dar certo agora terá aqui desativar colocar na categoria 4 salvar salvou voltando e tá aí pré update ok vamos deletar vamos ver se tá deletando ok registro deletado com sucesso e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado até a próxima video aula valeu até mais